Música Hora de rabuche aqui no Feminíssima E você sabe, não é gente? A rabuche é 100% gaúcha E a gente tem o maior orgulho dessa marca Porque ela tem uma modelagem impecável, um corte impecável E tem muita informação de moda E hoje nós vamos falar da versatilidade do produto rabuche Gente, sabem aquela peça que tu consegue usar de várias maneiras? Pois é, são as peças da rabuche E a gente pegou um exemplo aqui pra mostrar pra vocês Vamos começar por este vestidinho aqui Que tá lindo, que pode ser usado solto Com uma botinha Ele pode ser usado com um escarpão Pra fazer aquela imagem mais formal Ele pode ser usado com cinto Se a gente quiser usar ele de uma forma mais despojada Dá pra amarrar a jaqueta jeans e botar um tênis Enfim, ele vai com várias peças Olhem que legal Essa combinação aqui Poderia ser um blazer preto também Não é? Ele pode ser usado o blazer com cinto preto em cima Então são várias formas de usar a mesma roupa A roupa da rabuche é assim A gente compra uma Mas a gente consegue fazer várias com ela Olhem essa blusa aqui Que eu achei ela incrível Ela tem um pegote ombro a ombro Que é uma super tendência E o listrado então que nem se fala Gente, vamos deixar essa peça aqui Super feminina e sofisticada Olhem essa saia lápis Pespontada Senão é incrível E essa mesma saia A gente pode jogar com esse blazer E deixar a peça mais comportadinha Mas daí se nós queremos ousar Nós podemos jogar uma camisa jeans por cima Que também fica maravilhosa, não é? Essa mesma blusa estrada Ela pode ser usada com esta calça de alfaiataria Que fica linda de morrer E com essa calça de alfaiataria A gente pode largar o blazer Que fica incrível E se eu quiser jogá-la com um tênis E dobrar embaixo Eu boto essa jaqueta Não fica lindo? Pois é, são poucas peças Que podem compor várias produções Aqui ó Nós temos este vestido Que é o pretinho básico que tem que ter no guarda-roupa E esse vestido aqui A gente também pode usar ele de várias formas Chegou o final de semana Largou uma jaqueta jeans amarrada na cintura E um tênis branco Que fica lindo Chegou a segunda-feira Tu bota um escarpão Um blazer branco Como esse aqui Ou preto Ou qualquer uma das cores Que a rabuche tem Pode ser também um blazer colorido E vai trabalhar E chega de noite Tu larga um bom acessório Um escarpão e uma clutch Tu vai a qualquer lugar com ele Então ó Um vestido que a gente usa demais Aqui Nós temos um bório E uma saia Esse E olha que bárbaro, gente Essa saia aqui Eu posso tranquilamente Deixar ela mais sofisticada Com essa camisa aqui Eu posso largar esse mesmo blazer Que nós estamos mostrando E fazer um conjunto Deixa eu largar aqui o nosso bório E fazer um conjunto incrível Ó Super chique, não é? Com a mesma saia Daí Nós podemos Largar o bório Com a saia A jaqueta jeans E já temos Outro conjunto E agora Eu vou mostrar Uma outra Maneira de usar Esta saia lá Pense embora A jaqueta jeans Azul com branco Atemporal Chique E muito elegante Gente, a rabuche é isso É muito mais E eu quero a visita de vocês aqui No Shopping Guatemi No primeiro piso Semana que vem tem mais E eu quero a visita de vocês